Da última vez que me apaixonei Sofri sem pensar Agora eu penso duas vezes antes De me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Ame sem cobranças, goste numa boa Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra O meu coração não tem saudade Não sofre paixão Não padece angústia e não guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não gamo Não compro mais juras Nunca mais eu amo E antecipo o jogo de cartaz na mesa Errar de novo Seria fatal pra quem quer viver Você parece ser Você parece ser bem diferente Mas não pode ser Antes que eu Me dê de bandeja E ceda seu apelo Pra não ver meu sonho Virar pesadelo Vou fazer de tudo Vou fazer de tudo pra lhe esquecer Você talvez Você talvez não queira Estou por enquanto Estou por enquanto Não me deram Não me deram sorte O sal do meu prato Tem sido mais forte De todos os beijos De todos os beijos Finjo que estou cego Não tenho certeza Na dúvida eu não entro Até que eu Me convença disso Morro e não me entrego Faço que estou surdo Faço que estou surdo Finjo que estou cego Não tenho certeza Na dúvida eu não entro É isso aí pessoal Pra você contratar Forrozão Caça a cabaço É só ligar 0 operadora 85 295 1238 E vamos aí É só forró